Era um abacaxi bem molinho, bem facasca, se soltava não era colado, vamos dizer assim. E daí ele só desceu e veio pra ver aqui o que a gente tava fazendo, que é aquilo que eu... Então, isso aqui é o bujãozinho, que não é um bujão, que é só um reservatório de gasolina, que é assim que eu carrego dentro da moto. Só solta isso aqui. Coloca a bombinha lá dentro. E dá ali a bombinha. Bombear, porque a gasolina é líquida, então ela tem que sair por esse caninho e vir até o queimador ali. Isso aqui todo dia tem que abrir as perninhas dele. Instalar ele aqui na bomba. Beleza. Aí. Deixa correr um pouco de gasolina aqui. Tentar não colocar fogo nesse mato todo também. A hora que molhou a partezinha do fundo, desliga. E taca fogo. Agora é só esperar queimar a gasolina. Ele vai esquentar um caninho aqui. E depois que tá quente o caninho, a gasolina passa já virando vapor. E sai o foguinho azul bonitinho pra não empretejar a panela. Fogo apagou. Abre de novo um pouquinho. Vai escutar que ela tá fazendo um shhhhhh. E liga. E aí o fogo nem aparece no vídeo porque é azul. Pra que? Pra provar que tem fogo? Tu acha que eles não vão acreditar? Sim. A panela, a água e o resto vocês sabem. Café, leite e açúcar. E daí é só usar o banquinho e esperar. E as panelas que eu tenho aqui. Essa daqui a gente comprou lá em Chitomau. E as vezes a gente faz alguma comida aí. Aí é o prato do Samuel. Tem o meu joguinho de panela aí. Que é essa daí. Frigideirinha. Já cozinhou bastante coisa. Podia cozinhar todos aqueles peixes que eu podia pegar, mas não cozinha. E o meu joguinho de talheres. É isso aí. É o que eu tenho de equipamentos de camping. Pra cozinha. Agora ficou nervoso. Agora deu pra ver o fogo. Daí você vê assim o meu fogarelinho aí. Pensa. Pô, com gasolina legal, né? Vou comprar um igual o do Alfredo. Tem uns baratinhos aí no Mercado Livre. Pra quem acompanhou a playlist de preparação lá. Viu que eu comprei um BSR. Pelo Mercado Livre. Mas que é o mesmo que vende na China. E que é uma porcaria. Porque ele entope o bico. E daí não tem como limpar. E aí você perde o fogadeiro. Porque não tem peça de reposição pra comprar. E ainda assim não é baratinho. Ele custa 300 e poucos reais. Eu paguei no meu 300 usado. Mas eles estavam pegando 450 na época lá. Custa 50 dólares na China. Esse daqui. É um MSR. É um. Bem. Bem. Bem caro. Mas muito bom. É tipo a GoPro dos carinhas aí. Dos fogadeiros a gasolina. Porque ele tem o bico ali que é autolimpante. Ele tem a válvulazinha. Tu chacoalha ele e já limpa o buraquinho. Difícil da manutenção. E quando der manutenção. Você ainda consegue comprar as peças. Só que tudo isso tem um preço. Esse daqui é o modelo mais barato. Se não me engano no Brasil aí tá. A partir de 600 e poucos reais. Isso serve pra quem? Pra quem acampa com muita frequência. Ou pra quem vai acampar pra lugares que é difícil de comprar aquele bujãozinho de gás. Pros fogadeiros a gás. Quem vai acampar de férias aí. Melhor comprar aquele kitzinho que tem no Mercado Livre lá. Que é o fogadeiro e três bujãozinho. Custa 120 reais. Dá pra viagem. Dá pra umas duas, três viagens de um mês. Tranquilo. Explica aí só como é que é de casa com o abacaxi. Pega a faca assim. Corta o fundo. Mas corta o fundo um pouquinho. Pra economizar. Aqui já tá meio grosso. Puts. Certo é de raspar. Ah não. Faz suco agora. E tem que comer os olhinhos também. Não pode tirar os olhinhos tudo fora. Corta uma fatia. Aqui é azedo. Aqui é doce. Então, corta uma fatia. Enquanto o Samuel corta ali fazendo café. Porque a água já ferveu. Temos aquele leitezinho de um quilo. Que não dissolve muito fácil na água. Tem que tá bem fervendo pra ele dissolver um pouco fácil. Mas ainda fica tudo boiado aqui. Onde era aquele abacaxi que a gente comprou que soltava os olhinhos? Foi na Guatemala, acho, né? Um grandão assim. Foram tantos países em tão pouco tempo. Difícil de lembrar. Que tem um vídeo. Se não tem a busca lá. Tem um vídeo na internet que mostra o abacaxi. Eles desmontando o abacaxi assim. E depois um vídeo provando que não dá. Porque eles usaram o abacaxi diferente. Aquele da Guatemala dá pra fazer isso. Aqui era um abacaxi bem molinho. Bem... A marca se soltava não era colada, vamos dizer assim. A hora que ia fazer esse corte da rodela. Já começava a soltar os gomos. E esse é o nosso último café. Com caramelo. Que dó! Que depois não vai ter mais. Último pote, né? É. Esse pote ainda dá pra chegar no Panamá. Acho que a gente vai ficar um tempinho editando uns vídeos lá. E daí acho que ele vai acabar por lá, pelo Panamá mesmo. Vai deixar saudades. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aquele teu copo profissional E agora é só esperar esfriar porque eu não sou desses Café pelando, nem chimarrão eu tomo, pra quem é, eu sou do sul, a galera acha que eu tomo chimarrão, não tomo chimarrão, não gosto de água pelando, só pra tomar banho Falta dizer que ficar abacaxi doce tem que descascar grosso, pra tirar o azedo fora aqui Isso quer aproveitar bem o abacaxi com uma camadinha de azedo, as cascas finas É por isso que lá naquele cara dos tacos lá em Chitumau ele cortava as cascas bem grossonas E o Samuel olhando lá, ai que dó, que desperdício, o cara tirava toda um centímetro de capa do abacaxi Mas é que daí no taco ele picava aquilo lá pequenininho e aí tinha o gosto, era o abacaxi da hora Outro dia perguntaram aí se eu faço café frio ou se é quente mesmo a panela porque eu tomando na panela Isso no Instagram né, porque a galera acompanha mais no Instagram lá, tá vendo, volta e meia mostrando as coisas Aí, bom, eu deixo ficar na temperatura que não me queima os beiços E também não na temperatura fria, porque o café não é bom, é intragável se for muito quente e se for frio também não é bom Então fica na temperatura que eu possa beber e não queimar os beiços aqui Olha, ele veio aqui só para olhar mesmo, porque ele veio de cima Então, veio esse tio ali, que deve ter passado aqui antes, porque já passou carro, caminhão, moto E daí ele só desceu e veio para ver aqui o que a gente estava fazendo, que é aquilo que eu falei outro dia, ontem também Porque se alguém pega a gente acampando aqui, em geral sem ter pulado uma cerca, sem ter feito nada de errado Sem estar estragando o meio que você está acampando, a pessoa vai perguntar o que está fazendo aí, de onde vem, para onde vai, aquelas perguntas de sempre E pronto, foi isso O cara desceu de lá, veio cá, conversou com a gente, voltou Também não falou quem ele era, se ele era o dono, se ele era o capatá, se ele era o que ele era desse terreno aqui, mas veio por curiosidade Queria saber quanto valiam as barracas, a do Samuel acho que não vale nada A minha, se bobear, deve valer uns 10 reais ainda Porque ele gostou da ideia, queria saber quanto custava para dormir por aí em qualquer lugar Acho que é só papinha, mas está tudo certo Terminar o café agora e daí vamos para a estrada aí, que a ideia hoje é andar 410 km até o Oceano Atlântico, na cidade de Limon, na Costa Rica E lá a gente acampa na praia, hoje a gente chega lá, de dia ou de noite, não vai ter choro Se inscreva no canal